Música Garantir o acesso à terra. Desde 2011 foram assentadas pela reforma agrária mais de 75 mil famílias em uma área equivalente a cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Além da propriedade da terra, essas famílias foram beneficiadas por programas de assistência. A nossa reportagem foi até o Nair, em Minas Gerais, para contar a história de uma delas. Veja! Música O caminho até chegar na terra própria não foi fácil para o casal de agricultores Deliane e seu divino. Música Para chegar no assentamento nós ficamos cinco anos, né? Para a espera, demandando terra, espaço, demandando fazenda que viesse ser o assentamento, né? Aí hoje nós assentados já temos dez anos de assentamento. Hoje o casal vive com os dois filhos no lote 25 do projeto de assentamento da antiga fazenda Papa Mel, na zona rural da cidade de Unaí, em Minas Gerais. No total são 28 famílias assentadas em propriedades de cerca de 23 hectares. Mas o começo foi do zero. A gente pegou a terra, estava sem fazer, né? E de imediato eu abri pastagem, aí comprei de início três cabeças de gado, depois logo a gente veio, foi rendendo, rendendo e hoje comprei. Depois eu adquiri mais um financiamento, comprei mais uma vaga. Música Em dez anos de assentamento, seu divino Deliane tira o sustento de uma pequena produção de leite, da horta, do pomar e recebem ajuda de programas sociais do governo, como o Bolsa Família. Música É uma renda que você tem ela mensalmente, você tem ela certa, você sabe que ela está lá. E assim, ajuda muito, porque você compra material de escola, você compra roupa para as crianças, você compra verdura, ajuda muito na alimentação deles. É uma coisa que ajuda muito. Música Deliane também teve acesso ao crédito do Apoio Mulher, que ajudou a aumentar a produção de leite. Música E veio três mil reais o projeto Apoio Mulher, pelo INCRA, e cada uma comprou duas novilhas, no valor de mil e quinhentos. Inclusive, uma das minhas já pariu, já está dando leite. Música Para Valdir Vino, a mudança mais importante a que a família teve acesso depois do reassentamento foi a luz elétrica. Música Programa Luz para Todos, que traz para nós, além da geladeira, a televisão, e nós temos a mesma energia que tem na cidade. A força que chega aqui, a mesma capacidade, potência, pode ligar qualquer equipamento. Música Nos últimos três anos, cerca de 75 mil famílias conquistaram seu pedaço de chão com a reforma agrária. Mas apenas o título da propriedade não é o bastante. É preciso garantir meios de produção adequados para manter as famílias no campo com qualidade de vida. Música É positivo o processo de evolução da reforma agrária no país, por estar fazendo no Brasil uma reforma agrária de qualidade. Garantindo que os projetos de assentamento, de fato, se tornem projetos de assentamento sustentáveis e as comunidades rurais assentadas sejam comunidades autônomas. E sujeitos do processo de desenvolvimento econômico local. Para isso, nós estamos zelando, não só por um processo de desapropriação pela desapropriação, mas por um olhar qualificado para o território nacional. E avaliando as áreas onde nós vamos intervir no território, do ponto de vista técnico, avaliando as condições agrária, agrícola e natural, para termos condições de criarmos ali assentamentos de fato sustentáveis. Música A reforma agrária feita nos últimos três anos soma mais de 350 projetos de assentamento, o que corresponde a uma área de 2,5 milhões de hectares. A extensão equivale, por exemplo, a cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Do total de agricultores, pelo menos um terço tem acesso à assistência técnica. Música Quando eu voltei para a roça, eu achei que a gente ia encontrar mais dificuldades do que encontrou. Agora, hoje, a gente já está achando muita ajuda do governo, né, que vem para reforçar aí a gente. Música Hoje, você deita em sua cama, você olha para cima e agradece a Deus, estou dizendo que é meu, não é? Música 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 Música